Olá, que tal, amigos? Estou com o Renato Prieto, o ator da película Nuestro Hogar. E aqui está comigo. Ele vai dar uma mensagem para vocês. Júnior, obrigado. Muito feliz de falar com meus amigos do Peru, de toda a América Latina. Eu sou um cidadão do mundo, viajando, divulgando as coisas da beleza, da espiritualidade. Nesse momento estamos em Zürich, né? Em Zürich, em Áustria. Não, em Suíça. E aí, em seguida, estou indo para a Itália. E é isso que eu faço pelo mundo, divulgar a boa nova em todos os espaços que nos abrem. Então, um abração para vocês, que vocês vivam em paz e não desistam e acreditem. Nós estamos muito bem protegidos pelo amor do nosso Mestre Maior Jesus e também pelos nossos amigos espirituais. Eu sei que eles se protegem de vocês. Beijo. Um grande abraço aqui do nosso Renato. Ah, vai ter o Nuestro Hogar 2? Eles estão lá, né? Vamos ver, você tem que ligar para o diretor Wagner de Assis. Ele que está à frente aí do projeto. Mas acho que 2018 deve começar assim. Ok. Um abraço. Um abraço. Como estão, queridos amigos? Bem-vindos a um novo programa. E, bueno, temos decidido invitar a uma pessoa muito importante para o canal. É Luís Jú Rivas. Ele é escritor espírita e investigador também, né? Ele investigador de este experimento, experimentador de técnicas físicas, de psicofonía, psicoimágenes. E que, além disso, tem um profundo conhecimento da filosofia de Allan Kardec. E também do mundo espiritual, do mundo do mais além. E, justamente, venimos de ver uma película muito interessante que está dando em todo o mundo, né? Vida depois da morte. E, e há um movimento atualmente. Um interesse ha resurgido em internet e em muitas partes sobre o que passa depois de que morimos, depois de que desencarnamos. E, isto vamos a sumar a que o canal Matergi ha recebido uma, como se poderia dizer? Uma oleada de comentários, de visualizaciones, com este grande investigador que já nos acompanha, Luís Jú Rivas. E há muitas perguntas que deixaram vocês no chat. Seguro contestaremos com esta entrevista, muitas delas, lógicamente. Mas também nos... O temos convocado por outro motivo muito importante. Porque se estrenou em Brasil, e acho que siga em cartelera, siga dando a hora. Uma película que é Nuestro Hogar 2. E já havíamos feito um vídeo de Nuestro Hogar 1 com Luís Jú e outros vídeos mais onde explicava um pouco mais a franquicia. Mas hoje nos vamos centrar em Nuestro Hogar 2, porque ainda não chega a Latinoamérica dobladas. Então, é uma primícia para nós, mas porque ele viu a película e falou com o diretor. E tem dados, porque ele estudiou a saga de livros. Então, vamos responder e este programa trata inteiramente disso. E já está com nós. Bem-vindo, querido Luís Jú Rivas, escritor espírita. Como estás? Olá, Rafael. Que tal? Sempre um gosto estar aqui contigo, com os amigos de Matergia. E muito feliz de poder intercambiar algumas informações, comentar. Bom, tenho a dicha de estar aqui em Rio de Janeiro. Aqui em Rio está Nuestro Hogar 1 e 2. A Horlación Espiritual está aqui em Rio. E ter esta felicidade. Olha que detalhes interessantes, porque eu estou estudiando um pouco mais sobre nosso hogar. A descrição, por exemplo, geográfica das colonias espirituales. Elas se encontram em um espaço vibracional, claro, superior ao nosso. Mas elas ocupam mais ou menos entre a crosta terrestre até alguns quilômetros da Ionosfera. Ou seja, que querem dizer isto? As cidades espirituales. Ou seja, o umbral, o umbral que é a zona mais próxima da Terra, se encontra entre a crosta terrestre. A crosta terrestre começa a 40 quilômetros debaixo da Terra. E de ali vai até toda a litosfera, que são 70 quilômetros. E a partir de ali é a Ionosfera, é muito grande a Ionosfera, mas dizem os espíritos que alguns quilômetros mais, vamos colocar uns 30 ou 40 quilômetros mais. Ou seja, estamos falando de que o umbral é um espaço entre 40 quilômetros abaixo da Terra e mais uns 100 quilômetros para arriba aproximadamente. Então, esta área é onde estão as cidades espirituales, nosso hogar e outras, as superiores, estão na parte maior. Há outras cidades mais umbralinas e outras em os abismos do umbral, que são as cidades mais escuras ou as regiões muito sombrias do umbral. Se superpõen com nós, então. Estão superpuestas. Claro, se superpõen. E também para baixo e para arriba. E em Ionosfera ainda existem as esferas superiores, ou seja, as que vibram onde já estão os espíritos realmente bondadosos. Por exemplo, a mamãe de André Luiz, ela não vive em nosso hogar. A mamãe de André Luiz vive em uma esfera superior, ou seja, onde já estão os mensajeros, os misioneros, os grandes seres iluminados. E arriba, ou seja, ainda em esferas sublimes, é a esfera do Cristo, onde estão os guias do planeta Terra. Aí já são os espíritos puros, os coordenadores do planeta. Já são esferas muito, 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 muito avançadas. Mas o que vamos ver agora é uma cidade espiritual, que se encontra justamente a 70 ou 100 quilômetros, para cima, e de ali nosso hogar seria uma delas. E vamos ver, pois, em esta segunda película, de que trata, como está abordado, quantas películas vão ser, há muitas perguntas, imagino, que deben ocorrer. Sim, claro, Luiz, de repente para as pessoas que já estão vindo de outros vídeos, lógico, já sabem, porque vão vir de outros vídeos, mas, se estás entrando por primeira vez aqui, nos estás ouvindo, um breve resumo, te pediria muito breve, uma introdução muito breve, para não cansar a os outros, de nosso hogar 1, mas também do livro, do livro até onde dá a película 1, diferenças, semejadas, mas muito breve, para já entrar para parte 2, que é o que nos interessa. Ok, listo, Nuestro Hogar 1 é um best-seller, um livro de mais de 2 milhões de habitantes, que foi escrito por o espírito André Luiz, que é um médico que desencarnado, e ele vai narrar, ou seja, no começo do século XX, vai narrar toda a sua trayectoria no mundo espiritual, em uma região escura que ele chama Umbral, e na cidade espiritual Nuestro Hogar, por isso tem o título, o livro Nuestro Hogar, a película Nuestro Hogar, porque esse é o nome da cidade espiritual, que está sobre o rio de Janeiro. Muito bem, então André Luiz, através do médium Chico Javier, que é o maior médium de todos os tempos, a maior antena psíquica do planeta, que também já desencarnou, ele psicografa este livro, e é publicado nos anos 40, 39, ou seja, eu acho que é justo quando começa a Segunda Guerra Mundial, ou por aí. bom, é uma série de livros, esse espírito André Luiz vai escrever 13 livros, é uma coleção, e os três primeiros, diríamos que é uma trilogia, porque o primeiro livro é Nuestro Hogar, o segundo livro são Os Mensajeros Espirituales, que justo é este Nuestro Hogar, e vem um terceiro livro, que é Misioneros de la Luz, que é onde André Luiz conta um caso de reencarnação, esse é o Nuestro Hogar 3, seria futuramente. Então, nós temos visto, na película, um resumo do livro, porque o livro tem 51 capítulos, a película tem, 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 10 como máximo, ou seja, quem vai ao livro vai ver muitas coisas, que não, não, não há como colocar tudo na película, verdade? Mas, igual, já tem uma ideia, de como é o mundo espiritual, que, em verdade, é nossa casa, nossa verdadeira patria, aqui estamos em um viaje na Terra, e conhecer, pois, a trayectoria de André Luiz, e como as cidades, os transportes, a comida, a roupa, toda a organização que existe no mundo espiritual, e agora, com o Nuestro Hogar 2, a continuação desta primeira película. Muito bem, muito bem, então, entramos já no tema central, que é a película, que não a temos visto aqui na América Latina, ainda, inclusive, me parece, Lucho, que já a estão anunciando, não sei se por cines, mas por o canal Star, Star Plus, Star Mas, parece ser, he visto um trailer já subtitulado, que está saliendo. Agora, a película siga en cartelera, me imagino, creo que a vi todavía en cartelera em Brasil. Sim, todavía está, claro, já são pocas cidades. Mas está há tempo, não sei, como dois meses, acho. Sim, já, já, a sido a película mais vista brasileira, depois da pandemia, rompiu record, mais de um milhão e meio de pessoas, já a han visto, está vendo uns dados, o dia do estreno e o dia seguinte, foi a película mais vista em América Latina, ou seja, não digo película brasileira, a película em geral, de todas as películas que passaram em América Latina, esses dois dias, foi a mais vista em toda América do Sul, e olha que só o passaram em Brasil, imagínate, bueno, o público enorme que tinha, e o éxito, e acho que todo o mundo já viu nosso hogar, 1, este, havia uns dados, já está em vários idiomas, o han passado em vários países, o diretor me contava que já mais de 40 milhões de pessoas, se estima que o han visto, a película, entre TV, DVDs, até, 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 todo o mundo já o viu nosso hogar 1, e todo o mundo está com ansia de conhecer nosso hogar 2, e quem tira muita ansia, pois está, no livro, os mensajeros espirituales, de André Luís Chico Javier, o medio, aí está, aí está, na segunda parte. Muito bem, e tu, já, bom, agora vamos a poner un alerta spoiler, porque de todas maneras queremos que, bom, nos spoilés, eu estava esperando a que chegue, também, porque não a vi, eu visto cortes, eu visto por aí algumas coisas, e também a quero ver bem, não sei se em cinema, ou em alguma parte, mas a quero ver com qualidade, então de todas maneras me vas a espoilear, não é problema, lamentablemente, me vas a poner alerta spoiler, se vocês já deixaram essa parte, alerta spoiler, se llegan a essa parte do vídeo, por favor, bom, esperen a, lean o livro, bom, já estão avisados, assim que não nos reclamem, então Luís Chico, tu eres um privilegiado que lhe visto, depois te vou perguntar sobre que opina o director, porque o has entrevistado, mas ao final, e aos actores também, isso é ao final, mas cuéntanos de que, em que se quedou Nuestro Hogar 1, e como vai continuar Nuestro Hogar 2? Nuestro Hogar 1, meio que já cuenta e culmina com a experiência de André Luís, André Luís já estava no umbral vários anos, foi rescatado para Nuestro Hogar, describe a cidade, o aerobus, a comida, enfim, describe como na cidade, extraña a sua família, vem a visitar a sua família, ve a situação lamentável que, por menos, um dos seus filhos quedou, no livro, no livro passa isso, no? Su filho se foi por um mau caminho, e meio que tem sentimento de culpa, porque, no final, ele tem responsabilidade de haver partido antes, mas, vamos deixar aí que André Luís comina essa primeira etapa, e na segunda, André Luís vai observar um caso, vamos dizer que ele é um narrador de uma história, não é tão partícipe como na primeira, ou seja, ele vai mirar um caso, e ele vai acompanhar o caso, é como se fosse um periodista, que vai com um reportero, que vai acompanhar um caso, e vai contar-te tudo o que está bem, que é a acção de os guias espirituales com os humanos, olha que interessante, como nossos ángeles de la guarda, como queramos chamar-les, guardianes espirituales, atuam com os homens, isso é muito interessante, porque vai ocorrer, que André Luís vai contar, que no mundo espiritual existia um guia, chamado Aniceto, este guia espiritual, tem três pupilos, ou seja, três aprendizes, espíritos que estavam medianamente já melhorando, e os três haviam feito promesas, havia toda uma programação para vir à Terra, os três reencarnaram, mas os três estavam por falhar suas encarnações, olha que interessante, os três estavam com compromissos, e estavam, as vidas dos três estavam, e indo muito mal, do compromisso que se fez antes de reencarnar, então vamos ver três espíritos que estão reencarnados, e vamos ver, que te digo, são três espíritos reencarnados, e Aniceto, o guia espiritual, que vai à Terra para conseguir ajudar, até cá tudo bem? Sim, sim, tudo bem, tudo bem, tudo bem, ok, tudo bem, então, o que é o que ocorre? Quando, quem são esses três personagens? Um, se chama Octavio, este, este vai a reencarnar com mediunidade, já, vem com todo o potencial mediúnico, vai ver os espíritos, escutá-los, vai escrever mensagens de eles, ou seja, ele vem preparado com essa tareia do mundo espiritual, o outro, este, se me pode ir o nome, deixa-me ver, o outro se chama Isidoro, Isidoro, é uma pessoa que tem uma boa qualidade de falar, é uma pessoa muito espiritualizada, normalmente para bem, e ele vai fundar um núcleo de estudos espíritas na Terra, um grupo de estudos, então Isidoro vem com essa tareia, de fazer um trabalho espírita na Terra, o outro Octavio como médium, e o terceiro, ou seja, os três veniam em tareas conjuntas, e o terceiro, se chama Fernando, e este Fernando, é uma pessoa muito inteligente, muito capacitada, e ele, não sei se é empresário, administradora, ele tem bastantes recursos, ele é uma pessoa muito hábil, e ele vai reencarna também, os três reencarna, este vem para ajudar econômicamente, a manter a obra social de esta instituição, ou seja, qual é o objetivo de estes três? montar um núcleo na Terra, que seja uma extensão de nosso hogar na Terra, olha que interessante, ou seja, a colônia de nosso hogar, ter na Terra, um núcleo que possa distribuir ajuda humanitária, ajuda fraterna, com mensagens consoladores, onde as pessoas possam orar, enfim, um lugar de consuelo, e também ajuda social a as pessoas, ou seja, era um núcleo de nosso hogar na Terra, os três reencarna com essa tareia, um no área econômica, outro no área de divulgação, de conversar, de poder ajudar, e o outro no área mediúmica, com sua mediunidade. Então, são os três que reencarna, mas o que acontece? Que Aniceto e Espiritual já começam a ver que estão falhando os três, ou seja, não é um, os três estão falhando, então os mensajeros, André Luís vai acompanhar a Aniceto e outro um guia mais, ou seja, são três, quatro guias que vêm na Terra para ver, um a um, o que está acontecendo, e como suas vidas se podem ir, ou seja, se podem perder a encarnação, e aqui há um detalhe, Rafael, te vou contar, alguns espíritos, pidieron, ou seja, os três já haviam tenido compromissos para que não se comprometem, com errores, com vicios, com problemas, crimes, em fim, é melhor que os guias espirituales os façam desencarnar rápido para que não se comprometem. Olha este detalhe. Bom, o que acontece? Viene Aniceto e André Luís, te estou contando a película, ojo, não estou contando o livro, o livro tem mil coisas. Se me perguntar, não te esqueça, por favor, mas é importante, ou seja, a vezes, então, podemos explicar que algumas mortes de pessoas que, podem ser boas, podem ser malas, etc., não sei, mas algumas mortes que são um pouco absurdas, um pouco raras, como como lhe passou a isso, podem ser mortes pactadas, ou seja, de pessoas, ou seja, que tu mesmo dizes, se vou acometer algo, se já estou por aí, se estou desviando de meu caminho, se estou desviando de meu caminho, melhor ser retirado, mas esses são casos muito pontuais e a pedido do próprio, ou seja, voluntário. São pactadas já essas. É interessante isso, muito interessante. Porque há outros que sim, são compromissos, são expiaciones de outras vidas, não, não tem que desencarnar. Já, ok, de rescate, são provas muito dolorosas, mas outros que são apanidos do próprio espírito. Sabes que? Eu coloco como um exemplo, assim, sabe que? Aqui o jogador de futebol que se está recuperando de uma lesão e lhe diz ao treinador, treinador, eu acho que sim, tenho condições de jogar, mas ainda está um pouco dolorido, mas sim, eu acho que o lago. Então, entra a la cancha a jogar e é um jogador muito querido por os hinchas, em fim, mas, ela começa a fallar na perna, não está indo bem e os hinchas não está jogando bem, o treinador a vezes o saca, porque o melhor é que saiba, se recupere, para quem foi em outro partido melhor, a que continua aí golpeando, não jogando bem e os hinchas não, ainda o... ou um jogador mais viejito que a vezes melhor que jueves 10 minutos ao segundo tempo e não mais, bom. Paulo Guerrero, já, listo. Eu não disse nada. Paulo Guerrero, aos 40 anos. Já, então, deixaste aí que isto é, ojo, não é livro, é a película, queda claro, listo, continua. É a película, mas este hecho, se ocorre, alguns espíritos pedem aos guias, caso se desvíen, ser retirados. Mas são alguns casos, ou não é o comum. Bom, que ocorre com os três? Aqui, na película, há um actor que rouba a escena, ou seja, apesar de não ser o principal, mas é o que manda na película, que é o caso de Octavio, que é o medium, porque o actor, primeiro, o actor, ele fez um muito bom trabalho, e ele está em uma situação complicada, porque vem com a mediunidade, começa a ver os espíritos, se unha ao dirigente do grupo espírita, que é Isidoro, e então Isidoro monta um núcleo espírita, o medium vai a estar com ele, ou seja, os dois estão trabalhando juntos, muito bem, a coisa está indo bem, mas algumas pessoas começam a acercarse, atentá-lo ao medium, e o medium começa a desviar-se de seu caminho, então começa a ir a fazer outras coisas que não era o seu compromisso. Por outro lado, o próprio dirigente do centro espírita, Isidoro, quando falava, falava muito bonito, falava coisas lindas, que a paz, que o amor, que o perdão, enfim, quando terminava as suas charlas, em sua casa, era muito agresivo, rudo com a família, gritava, se peleava, ou seja, como se tivesse uma vida dupla, uma era ao frente do público, e outra em sua vida interior, então começa a perder, e sua própria família, ou seja, onde está a sua espiritualidade, que é uma hipocresia, e isso não somente, ou seja, isso ocorre com muitos religiosos também, que a vezes, ao frente são uns, mas detrás são outros, então, esse é um conflito que vai ter esse líder espiritual, Isidoro, o medium, Octavio, também vai estar andando em suas andanças, e aí há um detalhe que te vou contar, este Octavio, se envolve com uma jovem, e, 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 termina tenendo um filho, e este filho é muito problemático, porque é um inimigo de vida passada, é muito problemático, estamos em spoiler, spoiler, tudo bem, spoiler, ok, então, sabe que, uma coisa que chama a atenção, é que, o rescate, o tinha com o filho, que era para mais anos ao futuro, o trae mais adelante, e isso, claro, vai gerar muitos conflitos, ou seja, em mim, que tantos detalhes, tantas coisas que, a vezes, em nossas vidas, ou de parentes, podemos ver, porque, muitas vezes, o rescate existe entre os espíritos, mas, não era o momento, e nós, a vezes, aceleramos momentos, então, estes, estes, são os dois que já estão em perigo, já, os dois, porque um se desvia de a mediunidade, e o outro, não está sendo sincero e íntimamente, mas, o terceiro, é o que vindo com recursos, olha que interessante, vindo com recursos para ajudar a obra, para colaborar, contribuir econômicamente, e também, lógico, aportando, como humano, este terceiro, o que tem dinheiro, a esposa, é a que vai ajudar ao grupo espírita, e ele não quer ajudar com as donações, ou dar uma cosita, outra cosita, ele tinha que estar apoiando, ou seja, a ajuda espiritual que vindo, era para que ele, com seus recursos, ajude a muita gente, e ele não, ele queria sua vida, ou seja, é outra tentação, o dinheiro, quando não é utilizado para multiplicar, para ajudar, para ajudar ao progresso, e sim, apenas para acumular, e quedarse com as coisas únicas, então, que interessante, o dinheiro não é malo, o dinheiro é um meio, que pode fazer hospitais, puentes, colegios, ajudar ao progresso, olha que coisas boas, faz o dinheiro, agora, em boas mãos, em malas mãos, a pessoa se o gasta, ou o acumula, e aí se que, bom, esse terceiro, personagem, Fernando, esse, já lhe disse, a formar equipe, o Fernando, com ele, Fernando, ok, então, esse terceiro, ele começa a desviar, do caminho, a pesar de que, começa a ajudar, ao final, há uma recapacitação, mas ele se desvia, e aí também há uma aceleração, para que ele regrese antes, ao mundo espiritual, olha que interessante, agora, sua esposa, claro, vai continuar ajudando, na instituição, mas, a ver, pode spoiler, pode spoiler, spoiler, pode, que fazemos, ok, que fazemos, já, spoiler, ok, Isidoro também vai desencarnar, ou seja, o presidente do centro espírita, também desencarnam, os dois, já, e o meio, finalmente, o meio também vai desencarnar, e o meio vai ter um problema, os três, regressam, já está, já morreu, já, os três, regressam, mas, tanto, o homem, que tinha recursos, que, no final, começou a ajudar, no final, sua esposa continua com a ajuda, tanto, quanto, o líder espírita, meio que se arrepiente, então, eles têm uma situação espiritual melhor, mas, o meio, a pesar de que havia ajudado a muita gente, ele estava em um caminho tão desviado, actuando tão mal, o meio é o que está passando mal, então, os guias no mundo espiritual vão ao umbral, a tentar rescatarlo, e ele não quer ouvir o rescate, olha que interessante, ele não quer, não, 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 ele não quer, e na película, estou falando de spoilers, ok, ele é levado a uma região mais escura, em lugares umbralinos, muito mais, baixos, se pode dizer assim, em zonas abismos, umbralinos, e ali, é um padecimento, por, o guia espiritual, ou seja, aniceto, o guia espiritual, ele não consegue estar em paz, enquanto seus três pupilos, não estem com ele novamente, ele também sente como se tivesse falado, olha que interessante, porque é como o professor, ou o treinador, acho que é melhor, se os jogadores não jogam bem, também o treinador se sente, não se sente bem, só se queda bom quando o equipe, pois dá goles, não? Então, que ocorre? Também não está muito bem, até que, passam anos e anos e anos, e tentando, 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 não desiste, o guia espiritual, até que finalmente, baixa até os umbrais, mais escuros, encontra o médium, anos passando, e finalmente, o médium já recapacita, ou seja, ex-medium, que já estava desencarnado, e ali sim, spoiler total, ali sim, ele é levado a la região, nosso hogar, finalmente, e a entrada do arrepentido, porque ele criou também o caos a todo o mundo, ele entrou, arrepentido, todo o mundo já estava esperando a ele, e é um momento muito bonito, porque ves que os guias espirituales nunca desisten de nós, por mais errados que estemos, sempre estão pendentes, e o que vemos aqui, estão indo, é que os dois mundos, ou seja, os da Terra e o mundo espiritual, estão actuando conjuntamente, não estamos solitos, nunca estamos abandonados, não, 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 eles constantemente estão aproximando-se, vamos a ver, agora já hablou, já hablou em geral da película, agora falando alguns detalhes, vamos a ver como eles vêm e te orientam, te inspiram, ou te inspiram em ideias malas também, erradas, há uma escena, onde o espírito, o espírito, inspira no oído, não, a chica para, ou ao niño, para que, queme, ou seja, prende umas velas, e, como o niño, prende a vela e a vela se cae, e busca, se arma um incêndio em toda a casa, não, então, mas isso foi uma inspiração de este espírito, ou seja, há situações muito interessantes, para que nós estemos atentos, de ali, porque, no evangelho de Jesus, Jesus nos orienta esta palavra, orar e vigilar, ou seja, orar para um estar em sintonia com o mundo maior, os espíritos superiores, e vigilar, para controlar nossos pensamentos, de aqueles que llegan de afuera, então, oremos uns minutos ao dia, mas estemos vigilantes do resto, porque estamos em um mar de seres espirituales, está aqui, a nosso lado, a todo instante, inspirando, dando ideas, por isso é importante a vigilância. E que é tão indiferente, então, seria este, os mensajeros espirituales, ou que detalhes tu lhe agregarias, como para que, no de libro, de libro, que faltou por aí algo, clave também para entenderlo, ou está bem, até onde o viste, ou que tu lhe agregarias? Não, eu, 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 o director, sabe muito bem, compactar, traer a ideia, sim, porque, como te comenté, em nosso hogar 1, é, ah, claro, claro, como em nosso hogar 1, tu não tens como colocar todo o livro, feliz, ou, igual, nos mensajeros, se quedan várias coisas afuera também. Claro, há muitas coisas, não, este, porque inclusive, em nosso hogar 3, ou seja, os misioneros, os misioneros de la luz, no terceiro livro, já há um personagem que surge ali, que vive em uma colônia do umbral, que no terceiro livro, é que ele vai reencarnar, então, aí se vai contar toda a sua reencarnação futura, no terceiro livro, e ali vamos ver como é que os espíritos trabalham, ajudam, as promesas que se fazem antes de venir a la Tierra, os papás, o compromisso que se teme, porque em nosso hogar 3, já dando spoiler do spoiler, ou seja, os misioneros de la luz, os misioneros de la luz, vamos ver a reencarnação de Segismundo, que é um espírito que vai reencarnar, e seus futuros papás, mira que interessante, os papás vão ser, o papás vai ser sua antiga víctima, ou seja, Segismundo o havia matado, e essa víctima, ou seja, o assassino que é Segismundo, mas já está repetido, está melhorado, mas igual, vai tentar reencarnar com os, ou seja, seu futuro papás vai ser a víctima dele, imagínate, seu verdugo, vai ser seu filho, e aí há um rechazo intuitivo do futuro papá, que não, ou seja, quer ter um filho, porque sabe que há um compromisso, mas ao mesmo tempo, há um rechazo e um medo, porque seu assassino está reencarnando como filho, ou seja, mira que dilema que vai ter que viver, por isso já está no terceiro livro, então, vemos como há situações, por isso que a família é fundamental, porque une inimigos, amigos, e às vezes vemos, vemos espíritos também, que às vezes não têm nenhum compromisso com ninguém de a família, muitas vezes passam 15, 20 anos, se vão para outro país, outra cidade tem sua vida diferente, ou seja, somente era para reencarnar, e há outros que sim, às vezes são amigos, inimigos, pareja, tantas, tantas informações ocultas. Wow, wow, Lucho, e, bueno, e, muito interessante, e, sobre, la, la película, nosso hogar 2, se vai ver o umbral, como viven aí, se vai ver também nosso hogar, a terra também, ou seja, são três escenários? Sim, exatamente, normalmente, se vê como viven, ou seja, se vai explorar um pouco mais, nos três escenários. O maior escenário vai ser a terra, que quase tudo vai ocorrer na terra, se vai ver nosso hogar, como os guias estão ali reunidos, preocupados, se vai ver isto, se vai ver a boletização, ou seja, como os espíritos conseguem volar, isso é interessante, e, se vai ver o umbral, agora, em menor quantidade, porque quase toda a história está na terra, vai ocorrer aqui, ou seja, no núcleo espírita, na casa, onde eles, este, os dilemas que ocorrem, e é interessante ver como os espíritos estão detrás em muitas partes de nossas vidas. Então, a pesar de que em nosso hogar, no, nosso hogar 1, este, há muito do mundo espiritual, não, muito ocorre lá, em nosso hogar 2, é mais os espíritos aqui na terra, para que tenhamos uma ideia de como eles interagam. Se profundiza isso, isso é muito mais, e, claro, depois vai vir, já nos está dizendo um pouco nosso hogar 3, mas aí vai sair ainda André Luiz, sempre vai ser o conector, e isso, André Luiz, sempre vai ser o conector em todos os livros, ou já chega um momento em que ele desaparece da saga, não? Não, André Luiz, já, a partir de aí, já começa a funcionar como alguém que comenta, que acompanha, porque, meio que sua vida, já te la contou em nosso hogar 1, agora, ele vai acompanhar coisas que vem no mundo espiritual, como nosso hogar 2, que ele vê três pessoas na terra apañando suas misiones, e os guias ajudando de toda forma, em nosso hogar 3, é a reencarnação de um espírito, para que tenhamos ideia como é que eles preparam na avenida de alguém. Agora, há outros livros, mais adelante, por exemplo, o livro Liberação, este é sensacional, Liberação, é o quinto, sexto livro, não me lembro qual, em o livro Liberação, é André Luís, e um grupo de espíritos luminosos, vão a uma cidade de as tinieblas, não o umbral baixinho, não a as tinieblas mais escuras, onde há líderes espirituales, os chamados magos negros, espíritos totalmente tenebrosos, onde eles se autocolocaram o nível de juezes, e então, assim como existem nas gangues, ou nas pandillas, que a vezes o jefe de a pandilla começa a condenar a os disertores, os que han fallado, eu não sei se, aqui em Brasil, por exemplo, ocorre, que quando um pandillero, o seu jefe de a pandilla ve que um pandillero há feito algo errado, ou há traicionado, pois o castiga, ou seja, ou nas carcenas, nas prisiones, a vezes o líder, pois os castiga, os presos que não se comportam bem, ou os presos que lhes han fallado, então, igualmente, nas esferas escuras, neste livro, se vai ver super guia, oscuro, tenebroso, que a uma senhora, mire que interessante, essa senhora vai ao umbral, e essa senhora vai ser levada em um juicio, nas regiões sombrias, este senhora, lhe vai dizer, por tus maldades, eu te vou condenar, e lhe vai condenar, a que cambie su corpo espiritual e tome forma de uma loba, então, este fenômeno, se chama licantropia, então, essa senhora, começa a cambiar seu rosto, e começa a tomar forma de uma loba, e começa a olhar, enfim, todo o fenômeno, seu perispírito, seu corpo espiritual, se modifica, e isto, claro, André Luiz pergunta, pero que mal hizo essa senhora? Essa senhora, quando estava na terra, ela era, tinha uma vida muito, como se diz, uma vida muito promiscuada, talvez seja a palavra, mas, mas, em algum momento, se casou, tinha seus filhos, mas, a ela gostava, pois, sua vida com muitos varones, e sua vida no era, o que ela mais queria, mas, 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 estava casada agora, então, ela, a sua marinha, a seus filhos, para voltar a ter sua vida, mais mundana, então, ela, quando desencarna, vai ser levada a esta região, e este espírito, este grupo de espíritos tenebrosos, pois, em juízo, a van a condenar, e assim, asiam com outros, tanto, então, por um processo de hipnosis, que eles o conheciam, agora, o interessante, é que André Luiz, leva um choque, porque, ele reconoce, quem é este, este senhor, que está fazendo estes juízos, para que te caigas, era um grande líder religioso, de la tierra, que estava ali, agora, totalmente tenebroso, não era um espírito malvado, era um grande líder religioso, que havia sido tenebroso, ou era tenebroso, então, isso te o comento, e aí vai haver todo um trabalho, para tentar, a este ser, rescatarlo, retirarlo, é muito interessante, este livro, Liberación, por exemplo. Onde está André Luiz, agora mesmo, ou seja, reencarnou, se sabe alguma notícia de ele, ao dia de hoje, este gran médico famoso, o médico Chagas, creo que era, me dijiste alguma vez, ou que, esse médico de André Luiz, de nosso hogar, já reencarnou na terra, outra vez, onde está, que se sabe? Eu não te posso assegurar, se é o Dr. Carlos Chagas ou não, muitas pessoas afirman que seria assim, eu não tenho essa seguridade, mas, mas, há informações que os papás de ele já reencarnaram, os papás, os que foram papás de André Luiz, já, já volvieron a terra, em 1998, mais ou menos, agora, se André Luiz vai voltar como filho de novo de eles, aí não sei, e se fosse assim, os papás devem estar agora, 2024, ou seja, 26 anos, 25 anos, ou seja, talvez, em 5 ou 10 anos, este de regreso, não sabemos, eu não tenho esta informação, mas, que os papás já estão com 25 ou 22 anos, ou seja, talvez, na outra década, André Luiz este de regreso, não o sei, agora, é interessante, não, há uma nube de espíritos, que estão por vir a terra, mais 2 anos, 3 anos, chegam muitos espíritos mais nobres, na próxima década, vamos ver, os meninos mais espiritualizados, anota aí, está gravado, 2024, ou seja, para 2030, 40, muitos meninos mais avançados, espiritualmente, e mediúnicamente, já o veremos. É um espírito muito importante para Chico Javier, porque faz 13 livros com ele, então, imagino, e por o impacto que está tenendo a película, em nosso tempo, ou seja, é um grande projeto, o que a tenido Chico Javier com André Luiz, está chegando a milhões de pessoas, esse mensagem, não? Sim, nós temos a Chico Javier, sua mediunidade, impressionante, ou seja, fizeram um análise de 5 mil psicografias de Chico Javier, e, e sabes, en quantas detestaron un error? En IUNA, teve um 100% de acierto, verificaron as firmas, a letra, no, Chico Javier é uma mediunidade incrível, então, seus relatos, suas informações, e é interessante, porque quando Chico Javier psicografiava, em algum momento, nosso hogar 1, ele mesmo, leía as coisas que estavam sendo dictadas, e ele dizia, pero não, ou seja, eu não me la creo, dizia Chico Javier. Então, seu guia espiritual, Emmanuel, diz, não, chico, te vamos a levar fora do corpo, em desdobramento, então, quando Chico Javier duerme, o leva até nosso hogar, e ele ve a colônia, a cidade, a robos, ve tudo, e aí, quando regressa, agora sim, porque o pensamento de Chico Javier estava perjudicando, os mensagens, não estava concentrándose, então, porque veia muitas coisas que talvez sejam muito fantasiosas, primeiro, agora, agora, imagínate, nos anos 30, 39, 40, quando psicografiava Chico, imagínate, hoje, falar de um ônibus que vuela, ou aparatos que o mundo espiritual tem, hoje é mais compreensível, mas na época, estava quase ilusivo atrás. Julio Verne, e também dizem, Julio Verne espírita, e também dizem que Julio Verne era meio espírita, e outra, a lo que iba também Lucho é que, ou seja, esta película, através de, centrándonos, Chico Javier tem uma grande produção, então, nós estamos centrando em um só aspecto, que é nosso hogar, mas nosso hogar, eu acho que se está consagrando como uma das obras cumbres de ele por o livro, e porque, por exemplo, há chegado a lugares insospechados, por exemplo, agora a conhecem nos Estados Unidos como Star City, Star City, creo, está chegando a outro público mais sabido, ou seja, não tão espírita, mas está fazendo esse trabalho de conscientizar a todos sobre estas cidades espirituales, ou seja, eu penso que, talvez, esta película, de tudo o que estamos vendo, é um projeto também de eles, de impactar em 2024 para nós, não? Sim, a imagem, estamos vendo a era da imagem, e é importante essa película também por isso, ou tu que pensas? Não, não, assim como o nosso hogar, ou seja, te trae uma revelação, e que, graças a tecnologia, agora, podemos ver em cinema, porque está muito bem graficado, e isso vem a despertar, porque é uma realidade, ou seja, Rafael, todos nós, vamos desencarnar, ou nossa consciência continuará, ou não continuará, pois bem, então, André Luís te está contando que é o que vai passar depois, e é mais, que é o que passou antes, somos uma continuidade, ou seja, há uma única vida com muitas existências, e é a informação, e que o mundo espiritual, ou pelo menos, nas regiões mais cerca da Terra, tem uma materia relativamente densa, por isso que há veículos, há roupa, há alimento, enfim, há animais, ou seja, a vida continua, mas estamos em outra dimensão, que ainda é uma materia quintesenciada, é sutíl, mas é matéria, agora há esferas espirituales onde a matéria é mais sutíl até as esferas superiores. Uau, que bom data, que bom data, Lucho, vamos com umas três perguntinhas mais, sobre o director, tu has tenido oportunidade, has sido privilegiado porque has conversado com o director, mas também has estado no set de gravación de as, de a película, has conversado com os actores, has estado presente no plan, no rodagem, cuéntanos un pouco sobre estas, bueno lógico, tienes entrevistas largas, podemos ir a tu canal a verla, pero, há nos un zoom de estas experiencias que has tenido tú, tanto en el set como con el director. Ah, es muy interesante porque vemos como 80, 100 personas trabajando y solo aparecen 1, 2 o 13 como actores, pero hay todo un equipo gigante, desde el director, las cámaras, un trabalho de cine, de películas profesionales, es impresionante, toda la demanda que ofrecen, cuando fui allí en una casa que había sido alquilada para hacer la película y tuvieron que cerrar las cuadras, imagínate, para poder grabar allí fue un mes, mes y medio hicieron las grabaciones en una casa que va a ser la principal de la película, hay otras escenas que yo ya no participé, que es la de estudio, o sea, con cromaquí, donde se ven los fenómenos de efectos especiales, es muy interesante y haber estado con algunos de los actores, por lo menos el actor que es Aniceto, que se llama Epson Cellulari, es un actor muy conocido en algunas novelas, han salido muchas novelas brasileras, ha participado, otras 2, 3 actrices también de novelas que son conocidas, novelas brasileras conocidas, y Wagner Asís consigue con sus películas tocar el corazón, o sea, uno se emociona, él produjo la película de Kardec, de Alan Kardec, que creo que está en Netflix, Nuestro Hogar 1, hay otra que está grabando la de las hermanas Hawks, que debe salir, hay otros proyectos que se surgen y están llegando al público en forma de películas, y yo te cuento más una cosa, mira, esta semana yo estuve aquí en Río de Janeiro en un teatro, 600 personas lleno, repleto, está pasando la obra de teatro hace 2.000 años, sí, sí la vi, la vi, vi la publicidad, oye, qué locura, cómo tiene, no, es genial, no, esto es lindo, porque tú te vas a, ¿qué hago hoy día? Ah, voy al teatro y veo una obra de teatro espírita, lleno, y ves, y de qué trata, eso también lo desindico, es un libro psicografiado de Chico Javier, pero ahora no por André Luis, sino por su guía, Emmanuel, Emmanuel va a contar su vida hace 2.000 años, cuando él era senador romano llamado Publio Lentulus, porque es el único registro en la historia que existe de cómo era Jesús, es descrito por este senador Publio Lentulus, porque lo vio, aparte de los evangelios, el único registro es de Publio Lentulus, y él va a contar su vida cuando sale de Roma, va hacia Palestina porque su hija está enferma, y entonces allí en la Palestina, o en esa región, va a conocer, pues, va a verlo a Jesús Pérez, es un senador muy orgulloso, y se va a encontrar con Poncio Pilatos, y bueno, está todo descrito en el libro hace 2.000 años, él lo llega a ver a Jesús por un instante, y eso le cambia la vida, pero a pesar de eso él continúa orgulloso, en fin, su historia, su drama, todo va a ser recontado, y finalmente él desencarna en Pompeya con el Vesubio, exploté, su trayectoria, es lindísima, como un ser sumamente orgulloso, se va a transformar para el lado de la luz, entonces, esta obra está narrada, nosotros nos transportamos en el tiempo, porque vamos a ver la Roma Antigua, el Coliseo Romano, vamos a ver él con los hebreos, en fin, vamos a ver a Poncio Pilatos, o sea, todo esto él está vivenciándolo, y te lo cuenta, porque él era una autoridad en Roma, bueno, eso apenas para dar algún spoiler, de las lindas obras psicografiadas por Chico Javier, y según Chico Javier, la mejor obra, ya le preguntaron a Chico, cuál era la mejor obra que psicografió, porque son 500 obras, entonces, cuál fue la mejor, y Chico Javier dijo, que era un libro que se llamaba Pablo y Esteban, que es la vida de Pablo de Tarso, San Pablo, Pablo de Tarso, y Esteban, el primer mártir del cristianismo, y este, cómo Pablo se transforma, y todo lo que ocurrió en el mundo espiritual, entonces, esta es, según Chico Javier, es su mejor obra psicografiada, imagino habrá ya algunas obras de teatro, y un día yo quiero ver todo esto en película, que va a ser genial, ¿no? Definitivamente, y con la inteligencia artificial en algún momento, en algún momento, y ya, no, y otra pregunta que te quería hacer era, sí, bueno, son dos, sobre las colonias espirituales, porque solo hemos visto en nuestro hogar, claro, la vida de nuestro hogar, a raíz de esta película, de esta idea, muchas personas se están preguntando, ¿y cuál es nuestro hogar la que está? O sea, hay ciudades espirituales en cada ciudad de la que vivimos, por ejemplo, en Lima, Brauna, en Santiago de Chile, en Colombia, nos ven de todas partes del mundo, y en los comentarios siempre están preguntando, ¿no? ¿Cómo será? Si es que hay varias o hay que ir allá, ¿cómo concibes esto de las colonias? Hay muchísimas. Sí, en Brasil, han sido registradas más de 20 colonias espirituales, ahora hay unas grandes que tiene, nuestro hogar tenía un millón de habitantes en los años 40, ahora debe ser mucho mayor, ¿no? Hay, sobre San Pablo está Alborada Nueva, sobre Salvador, Bahía, Redención, sobre Portugal, hay otra ciudad espiritual, en fin, sobre Lima, hay un medio que nos contó que el nombre era Rosa de Lima, el nombre de la ciudad espiritual, ahora, las ciudades espirituales alcanzan áreas grandes, kilometrales, no se restringen, o sea, no se limitan apenas a nuestra área física de la tierra geográfica, o sea, por ejemplo, en Santiago de Chile, la ciudad espiritual puede agarrar hasta Mendoza, o hasta Valparaíso, qué sé yo, o sea, un área enorme, como un satélite, o sea, te alcanza una órbita grande, te alcanza, ahora, existen ciudades en la playa, ciudades, aquí en Brasil, sobre Mato Grosso, o sea, la región del pantano brasileño, del Amazonas, hay una ciudad espiritual dedicada para animales, principalmente animalitos, que desencarra, hay ciudades sobre la playa, sobre el mar, en fin, todo el mundo espiritual está organizado, y esto, las ciudades que están en la colonia, ciudades mayores, porque existen los llamados puestos de socorro, o sea, son como micro, mini ciudades, más fortalezas, pero ya están en el umbral más oscuro, ahí recogen a espíritus que están deventados, o sea, están enloquecidos, perturbadísimos, son los primeros lugares que son recogidos, y totalmente con muros, porque son constantemente atacados, entonces tienen una súper protección, y hay, ahora sí, hay ciudades o regiones en el umbral que son pésimos, terribles, son agresivísimas, donde ahí sí, ya se hacen trabajos hasta macabros, son como, funcionan como fábricas, donde hacen proyectos sobre la gente de la tierra, la música, mucha música generada en regiones umbralinas, por eso es que aquí muchas personas consiguen captarlas, y vemos esas músicas que salen en la radio, que no elevan el alma, muy por lo contrario, estimulan más a los vicios o a la agresividad, entonces mucha atención con quien sintonizamos, porque poco a poco están siendo reveladas informaciones, y cuando dormimos nos vamos fuera del cuerpo y visitamos algunos lugares, generalmente aquí mismo en la tierra, pero algunas veces podemos ir a regiones más bonitas, muchas personas en coma, por ejemplo, tienen experiencia de casi muerte y son llevadas a estas regiones, muchos relatan que son lugares lindos, la atmósfera, las formas, los colores son muy bonitos y no quieren regresar, la sensación de paz es única, entonces, pero muchas veces regresan y uno o algunas personas que han tenido esa experiencia de casi muerte pues relatan su trayectoria en el otro lado, entonces apenas coloco aquí invito a todos los amigos que conozcan las obras espíritas, las de Chico Javier y nosotros también tenemos varios libros donde divulgamos de una forma fácil didáctica, quien tenga interés pues puede seguir nuestro canal o esté en Amazon, están todos ahí publicados, estamos publicando poco a poco nuestros libros. Sí, muy bien, muy bien, ahora nos vas a recordar también eso nuevamente antes de irnos, te quería hacer, bueno, una pregunta de sí o no, nada más, muy rapidita, porque dijiste que hay fortalezas que ayudan a la gente y me pregunto cuánto demora una persona en ser rescatada pidiendo ayuda, no en los otros casos, si digamos, estoy en el umbral, quiero pedir ayuda, por favor Dios, ayúdame, lógicamente no va a bajar pues Dios, el Dios del cuadro no va a ayudarte, sino serán los espíritas de estas ciudades de rescate, ¿cuánto llegan a demorar? ¿es ipso facto a la velocidad de la luz o demoran bastante en ayudar a la gente? Porque hay muchos casos de gente que ha pedido ayuda y ha sido rescatada con un rayo de luz rapidísimo, prácticamente arrancada del umbral, ¿no? Hay historias así, o tú qué piensas, o cada caso varía. Es muy, muy relativo, primero, de los que quieren ser rescatados. A eso te pregunto. Porque, por ejemplo, en Nuestro Hogar 2 vas a ver que Guía se encuentra con el medio que estaba en el umbral, con Octavio, y Octavio no quería ser llevado a Nuestro Hogar, él no quería, él quería continuar allí. El caso, en Nuestro Hogar 1, en el libro, el papá de Andrés Luis está en el umbral con dos amantes y los días se intentan retirar y él no quiere, prefiere quedarse en el umbral con las señoras. Entonces, no quieren, es un caso. Dos, no merecimiento. A veces la persona hasta aquí puede querer, Andrés Luis quería irse de nuestro hogar, pero no tenía merecimiento, pasó ocho años. Entonces, hay gente que quiere, claro, del umbral, o sea, la zona más oscura, él quería irse, pero no podía, no tenía merecimiento. Entonces, eso puede ocurrir. Ahora hay otros que pueden pasar poco tiempo, ¿no? Algunas semanas, meses. Hay otros que se quedan años, siglos, y los peores son, o sea, los que desencarnan, son vampirizados, o sea, su energía vital del mundo espiritual es como se quedan adormecidos, se pueden pasar décadas y después cuando recobran naturalmente su lucidez, otros espíritus lo vuelven a vampirizar y los tienen sometidos por siglos. Entonces, claro, y hay otros casos como Patricia en el libro Violetas en la Ventana, una chica de 19 años, linda, muy noble y tuvo una enfermedad, desencarna, con 18 días ella despierta en un hospital en el mundo espiritual y no sabe dónde está porque un alma tan noble pasó por el umbral tan rápido y dormida que ni lo percibió. Entonces, este, es muy relativo. Sí, es que hay que aprovecharte, Lucho, que estás con nosotros. Ya para terminar, entonces, Lucho, si nos puedes contar un caso nada más de esta película que haya cambiado la vida de alguna persona que te has enterado que no estaba en los espíritas, en nada y de repente ha visto la película la 1, la 2 y te ha buscado y ha logrado encontrar el consuelo. O sea, ¿hay de esos casos si esa película está logrando esto? Yo, yo de esta número 2 no, no tengo un caso específico, pero sí que ha sensibilizado a mucha gente. En nuestro hogar 1, ¿sabes qué? Por ejemplo, en los propios actores, eso lo ves, bien interesante. En la película Chico Javier, el actor que hizo Chico Javier, Nelson Javier, Javier sería el nombre, o sea, por coincidencia, el mismo sobrenombre, apellido, él se tornó espírita después de interpretar Chico Javier, el ateo. Hay otra película que también hace que busquen espiritualidad, por ejemplo, la película de José Arigó, el medio de cura de los años 70, que vivió, hay una película, José Arigó, que hace poco la han lanzado, la han publicado, y también uno de los actores que interpreta a José Arigó, pues, se simpatiza ahora con la doctrina espírita, se innoblece, se narran muchas personas que son tocadas, son sensibilizadas, porque, ¿sabes cuál es el detalle? Ese tipo de informaciones, cuando uno ve el mundo espiritual, despierten en nosotros áreas en nuestro cerebro peri-espiritual, o sea, el cerebro extra, el cerebro del cuerpo espiritual, donde está almacenada la memoria de antes que estemos en esta tierra, o sea, antes que reencarnemos nuestras actividades en el mundo espiritual, antes de venir a la tierra, todo está almacenado en este cerebro del cuerpo espiritual, y cuando uno ve una escena de una ciudad, del umbral, de algunas cosas, como que una memoria se nos activa, nos dice, esto es real, o sea, esto me ha pasado inclusive a algunos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros ya no nos hemos suicidado? ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en alguna colonia, tal vez, ¿no? Y entonces, entonces nos despierta, pero esto es a todo sentido, por eso tal vez el éxito tanto de las películas cuanto de los libros, porque te narra una realidad. Hay una verdad detrás, la gente lo siente. Y más aún, en las esferas superiores, por lo que tenemos informaciones, hay espíritus, ¿ok? Espíritus de esferas superiores, pero mantienen contacto con espíritus de otros planetas. Ahí ya es genial, o sea, hay espíritus de otros planetas que vienen a la tierra, pero no están en nuestro hogar, no, ya están en esferas mucho más avanzadas todavía. Yo espero un día ver alguna película donde se, porque son entidades ya muy, muy elevadas. Entonces, nuestros hermanos de otros mundos también vienen y nos visitan, muchos de ellos, solo que tienen una materia tan sutil que más sutil todavía que nuestro hogar, mucho, esferas más sublinas, aún así. Entonces, vemos que todo el universo está conectado. Increíble, increíble. Lucho, y la última, sí y no también, va a ver nuestro hogar. Tú que has hablado con un productor, ya, no hay problema, va a ver nuestro hogar 3 para cuándo esto es, 2027, 2026, o ya no se cancela el proyecto o va a continuar. ¿Qué datos tienen? No, la idea de ellos es continuar nuestro hogar 3, ¿no? Ahora, depende mucho de recursos, depende de una serie. Le está yendo bien, ¿eh? Entonces, supongo que sí. Sí, yo espero que sí, yo espero que sí, soy confiante, ¿no? Hay otros que vienen ahí en el medio, ¿no? Como las hermanas Fox, hay otro libro, Javier, que vienen también, van a surgir otros más y esperamos que sí, esperamos que eso llegue a se materializar, pero hemos esperado 13 años para ver nuestro hogar 2. No te creas, tú. 13 años, pues, ahora, valió la pena esperar y ahora esperar nuestro hogar 3, ojalá rápido. Sí, pues, ojalá, ojalá sea rápido. Y bueno, Lucho, solo para que nos recomiendes todas tus redes sociales y todo, pero antes comprometerte, ¿no? De Vida Después de la Muerte, esta película que ha dado en los cines en Estados Unidos, acá en Latinoamérica también, para dialogar, conversar sobre ese tema que seguro, ustedes que nos están mirando, lo han visto de pronto, ya han visto esa película, tiene mucho que ver, ¿ah? Con nuestro hogar bastante, ¿ah? Es bastante, viene de otro director y está dándole ahora ahorita en Estados Unidos, bueno, ya la Nuestra Unión de 2023, 2024 en Latinoamérica, está muy buena y vamos a contar, ya de antemano te comprometí mucho para conversar sobre esta película porque te va a gustar mucho. Y bueno, si nos dejas tus redes sociales, todo para seguirte y estar al tanto de todo lo que haces. Ok, bueno, a todos los amigos que nos han acompañado hasta ahora, han tenido esta paciencia, por mi nombre, Luis U Rivas, pueden seguir nuestro Instagram o nuestro canal de YouTube donde publicamos más en español, en nuestro canal de YouTube, Luis U Rivas y nosotros tenemos varios libros publicados en Amazon, entonces, solo colocar mi nombre, Luis U Rivas, ver que está en español porque tenemos en inglés, portugués, francés, italiano, entonces, pero los libros en español tenemos muchos de ellos y nuestro YouTube, ¿no? Luis U Rivas, va a ser un gusto poder tenerlos aquí, estamos siempre divulgando informaciones espínitas, ¿no? Aquí quien habla en español desde Brasil, el río de Janeiro, porque la ciudad espiritual está aquí arribita, nuestro hogar, y poder siempre conversar con todos, es un placer, ¿no? y una felicidad, compartir, hacer la seguridad de que somos inmortales y que estamos aquí en un viaje, pero nuestro verdadero verdadero destino es allá arriba. Entonces, un saludo con mucho cariño y para nuestra querida Arequipa también, un gran saludo. Muchas gracias, Lucho, gracias a todos los que nos han estado mirando y espero que muchas de sus preguntas que están en los top de nuestros videos que hemos hecho con Lucho tanto en pandemia como otros, algunos más que otros con más éxito en los videos, pero hay unos 2, 3, 4, digamos, programas que recientemente este mes han despuntado de una forma pero impresionante, no sé a qué se deberá, será el algoritmo, será el interés de la gente, será nuestro hogar y está teniendo mucha, muy gran acogimiento. A todos ustedes que están viniendo a esos videos, déjenos sus preguntas de todas maneras para responderlos en un próximo video y también cuanto más likes y vistas tenga este, nosotros nos apoyamos más en llevarles otra entrevista, pero creo que están dando frutos algunas de las cosas que hemos grabado ya, incluso en pandemia que como te digo Lucho está, son temas que no caducan, son vigentes, constantemente, están en la actualidad, pese a que se han grabado hace ya un tiempo, están ahí para todos ustedes. Gracias, nos reencontraremos en un próximo programa, nuevamente gracias Lucho y ahí estamos conversando. Música 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 Música